Oi tio Chico, seu lindo, boa tarde. Obrigado. Um beijo, Juliano. Tudo bom. Deixa eu te perguntar, em questão de rasqueamento, eu acho que você já falou isso em algum vídeo, rasqueamento de moto. Por que que os vendedores de concessionária falam que só aparece lá a data prevista de entrega e eles não tem o rasqueamento de um produto que é caro? Moto, pelo valor, é muito alto o valor de uma moto e eles não tem o código de rasqueamento para saber aonde que está, por que que é desse jeito até hoje. Um beijo, Juliano. Realmente, eu acredito que eles não tenham isso no sistema. E aí eu vou dizer sem certeza, não serei leviando com os vendedores. Eu acho que eles não têm culpa, eu vou falar eu acho, porque eu realmente não sei se eles têm como rastrear, tá? E o problema é que a concessionária, ela cobra um valor para você ficar na fila e eu não recomendo a vocês pagarem nenhum centavo para ficar na fila. São vários vídeos que eu já fiz aqui, desde o início do ano, com o lançamento da CB300F, a Honda, que tem essa prática abominável e outras concessionárias, inclusive Bajad, é... concessionária Bajad e Amarra, que fazem essa prática, independente, inclusive patrocinadores meus já fizeram isso, entendeu? E eu não recomendo, independente se é patrocinador meu, se não é, não importa, eu não recomendo que vocês deem nenhum centavo para ficar na fila. Se é para ficar na fila, você paga, eles dão um recibo dizendo a data que vai chegar, por quanto você pagou, sem ter aquele asterisco lá dizendo assim, se a moto chegar, você vai pagar o valor da diferença. Negativo. Já pagou, já está comprovado ali, no ato do pagamento ali do calção, já fechou o negócio e não tem preço futuro. Ou então você paga, dá o calção e você vai ter uma nota fiscal emitida em, no máximo, 24 horas, 48 horas, talvez 5 dias, ter que emitir a nota fiscal. Muitas concessionárias estão fazendo isso, tá? Mas, o vendedor, de fato, ele não tem esse controle. E aí, vocês entendem que a primeira parte do que eu falei é que eu não concordo com nenhum tipo de pagamento de calção e você ficar na fila sem saber quando você vai receber a moto e se você vai pagar alguma diferença no preço da moto, se a moto chegar mais cara. Isso é um absurdo, né? Se você der o pagamento do calção, está fechado o negócio. Mas, o vendedor, a vendedora, ele realmente não tem ali no sistema quando a moto vai chegar. E aí vem, é um problema da montadora, que não tem um sistema que tem esse tipo de rastreamento. Mas, ainda vou além, tá? Não é off-topic, mas é uma coisa muito interessante e importante que vocês precisam entender. Lá em Manaus, está tendo uma seca na região ali da Amazônia e tudo mais. E vocês sabem, vocês já viram no noticiário, que o rio baixou. Então, com o nível do rio baixo, não tem como liberar os veículos. Então, vários, vários e vários produtos, inclusive motocicletas, terão atraso, segundo as montadoras. E não é mentira. Não é mentira. Aí, realmente, nós estamos vendo nos noticiários que o rio está baixo. E isso, sempre quando ocorre, atrasa e atrapalha a logística da Zona Franca de Manaus. E aí, vem a pergunta, para que serve a Zona Franca de Manaus? Para que serve? Por que a Zona Franca de Manaus, para esse tipo de negócio, só atrapalha a logística do produto? Olha só, gente. Muito provavelmente, e é quase certo, que as vendas deste último trimestre, ou seja, outubro, novembro e dezembro, serão prejudicadas a entrega das motos. Essas entregas serão prejudicadas por causa do nível do rio que está abaixo. E as montadoras não estão conseguindo entregar as motos em tempo. Então, se vocês ouvirem, claro que vai ter concessionário usando desse argumento para poder atrasar mais ainda. Mas é verdade que todas as montadoras, todas que tem fábrica lá em Manaus, estão com esse problema de logística. Isso é muito sério. Eu estou aproveitando esse assunto do rastreamento, que realmente os vendedores não têm, para levantar essa questão do ponto da Zona Franca de Manaus. Ou seja, o rio está abaixo, está em período de seca, que atrapalha toda a logística. E logo no último trimestre do ano, que é um período muito movimentado, de muitas vendas, décimo terceiro, em tese, dinheiro circulando. Infelizmente, a gente está com pouco crédito na praça, mas o dinheiro vai estar circulando por causa do décimo terceiro. Mas, infelizmente, a distribuição dessas motos, a logística das motos, estará prejudicada por causa do rio, que está abaixo. E as balsas não conseguem atracar, não conseguem fazer o escoamento dessa produção. Olha que absurdo. E aí vem, novamente, por que a Zona Franca de Manaus? Por que nós não temos outras zonas francas no Brasil? Por que não há uma distribuição de zonas francas? Mas eu não estou dizendo que a Zona Franca de Manaus tem que deixar de existir. Mas nós, pelo menos, deveríamos ter mais duas, no mínimo, mais duas zonas francas. Já falei, a do Nordeste, lá no Porto de Suape, e em Itajaí, lá em Santa Catarina. Deveríamos ter lá no Sul, no Porto de Itajaí, e em Suape, no Nordeste. Pelo menos isso, para a gente poder ter uma industrialização legal nessas duas regiões, e um escoamento decente da produção, e que não ficasse somente lá no Norte, lá na Zona Franca de Manaus, o que não faz nenhum sentido. Não tem sentido isso. Sendo que é interessante ainda termos uma Zona Franca de Manaus, porque está mais próximo do Hemisfério Norte, América do Norte, América Central. Realmente está mais próximo, mas não faz sentido termos as principais montadoras de moto, quase só a totalidade, na Zona Franca de Manaus. Por isso, vocês estão vendo? E isso vai prejudicar e muito o escoamento da produção de motocicletas nesse último trimestre de 2023. Prestem atenção. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto